Olá galera, eu estou um pouco doente, esfriado, por causa do frio Mas eu estava assistindo o vídeo do Endorsen Lunes lá dos 10 milhões de inscritos E ele falou sobre o sonho, você que tem o sonho de secador E eu tenho o sonho também, secador E eu gosto de humor também E mesmo que muitos não gostem desse vídeo, me xinguem Mas eu tinha que fazer esse vídeo E mostrar para as pessoas que eu tenho o sonho E quem puder me ajudar a compartilhar esse vídeo Eu vou demonstrar um pouquinho aqui do que eu sou, do meu sonho Da música que eu faço e do humor que eu faço Muita gente fala que eu imito mais ou menos Que eu sou um cara ruim, que canto ruim pra caraca Hoje eu estou gripado, está aquela cabeça doente Vai me xingar, se inscrever no canal, vai dar o dislike Aí eu tenho aquele outro lado É babose, babose, já vai É babose, vai, você vai compartilhar Você vai compartilhar esse vídeo Vai dar bom amigo Vai dar dislike Meu nariz está entupendo Meu nariz, pode ver Entupiu meu nariz Nossa senhora Agora, por último, a música A música está no meu coração, galera Que é uma música boa, que vem lá Uma música do Gustavo Lima Que toca muito meu coração DNA de adorador Ele tem a química divina da transformação Sabe onde tocar pra gerar nação A vida dele é veco O veco faz viver Ele vai Além do impossível e da utopia Tem maior biotecnologia A vida de quem vive e de quem vai nascer O seu poder é soberano, não dá pra falar Ele faz a terra pro doia e até girar Galera Meu nariz é muito tupido Tô muito resfriado, não tô aguentando Ó, pra gerar o vídeo Quer tomar um remédio? Quer mandar um abraço pro Whindersson Nunes Um cara que tem fé em Deus Um cara de coração muito bom Um abraço pro Gustavo Lima também Outro cara que eu admiro muito E pra toda a galera legal e de coração bom E um abraço pra todos aí que eu não falei abraço E até a próxima Se inscreve no canal Dá um like e manda um rabinho que eu tô mal pro caralho galera Valeu